Bom dia Limoeiro do Norte, hoje dia 25 de abril, encontro aqui na comunidade do Sítio Sucupira. Meus amigos, quero mostrar para vocês um pouco dessa comunidade aqui do nosso município de Limoeiro do Norte. O Sucupira é uma comunidade que fica a 30 quilômetros da sede do município. É uma comunidade que tem aproximadamente 300 habitantes, 300 moradores. A comunidade empacada, faz divisa aqui com os municípios do Rio Grande do Norte. Temos aqui o colégio, a comunidade. Temos ali a capela, a capela da comunidade. Aqui é o colégio. Conheci aqui um pouquinho do colégio da comunidade. Colégio se encontra fechado, né? Hoje, sábado. Colégio se encontra fechado. Aqui é o colégio de ensino infantil e fundamental. Doutor César Carlos Neto, nome desse colégio. Aqui é onde tudo acontece, as reuniões sociais, os pleitos eleitorais. Tudo é aqui nesse colégiozinho aqui da comunidade. Doutor César Carlos Neto. Temos ali o laboratório de informática do sítio do Sucupira. Temos aqui a rua principal da comunidade. Não sei se dá pra ver, mas aqui é o laboratório de informática do sítio do Sucupira. Nós temos aqui a rua principal, né? Foi calçamentada aqui na administração de Dilma, né? Administração de Dilma, esse calçamento foi conseguido pelo Maílson. Doutor Maílson. Aqui é a praça da comunidade. Uma praçazinha aqui para as pessoas se congratularem à noite. A praça está precisando de um pouquinho de revitalização, né? Devido às chuvas, período de invernoso. Possui alguns matos, né? Mas dá pra se cuidar. Aqui é a outra rua secundária. Tem que encalçar a metade. Muitos moradores. Muitos moradores aqui na comunidade. Bom dia, gente! Bom dia! Bom dia! Bom dia! O senhor está? Você mora aqui há quantos anos na Sucupira? Aqui eu moro um bocado de tempo. Faço a conta. Eu cheguei aqui em 52, no dia 17 de outubro. 52. Você é um dos primeiros moradores aqui na Sucupira. Foi! É o nome do senhor? Sessenta e... Não diga. Não diga. José Valmir Freire. Hummm... Presidente de Santa Maria de Deus. Nasci e me criei lá. Vim morar aqui. Certo. Eu cheguei aqui nesse lugar. Não tinha uma casa que tudo era mata. E era? Eu cheguei aqui em 52. Em 17 de outubro, 52. Não tinha uma casa que tudo era mata. Certo. Aliás, tem uma Sucupinazinha ali. Fiquei ali. Papai, a família. Era 21 filhos. Era 10 homens... 10 mulheres, 11 homens. Que foram casando e foram casando. E mora tudo aqui agora. E os 10 morreram. E como era a vida nesse tempo? Era mais difícil? Não. Era... Mais fácil? Não era difícil não. Porque quando nós chegamos aqui. Nesse lugar. Tinha pastura de tudo no mundo. Até de onça tinha. Tinha onça aqui? Tinha. Mel. Madeira. Bicho. Caça. Tadu. Beba. Tinha de pastura. Aqui dá para morar sem precisar ir para a cidade. Exatamente. Mas morar... Não dá para morrer de fome não. Não dá não. Tinha de tudo. Graças a Deus. Você adquirindo a mistura. O resto tinha. É... Graças a Deus. Tinha muito pó da rede criada. Isso né? É... 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 E hoje? Como é que está seu cupido? Tem quantos moradores? Hoje não tem soma não. Porque é uma rua. Aqui para cima e para baixo. Tem muita gente. É... Eu estou vendo aqui. É... Tem muita gente. É... O senhor está ali em Raimundubá é? É... Eu estou ali em Raimundubá. Eu sou o genro do seu Raimund. É... Casado com quem? Paulinho não? Eu sou casado com Dani Cleide. Dani Cleide. Conheci. Viu? Ela está aí? Ela está aí. Ela está aí. Ela está aí. Ela está amareada do Raimundubá é meu amigo. Está certo. E aqui é a sua esposa trabalhando. É... E o feijãozinho. Plantou esse ano? Eu não planto nada. Porque a idade não dá mais para plantar. A gente está ruim. É... Já estou com 81. Mas a família toda planta. Olha que bisneta. Coisa mimosa. Está bom viu? Está bom meu amigo. Obrigado aí pelo depoimento. Não vale nada. Deus abençoe. Deus abençoe. Pois é aqui um dos antigos moradores. Aqui da comunidade da Sucupira. Aí daqui pessoal. A comunidade foi contemplada com o calçamento. A comunidade foi contemplada também com uma areninha. Com recursos do município. Tem que ir à areninha. A gestão atual do prefeito. Doutor José Maria Lucena. Eica meu patrão. Aqui também lá com a gestão do vereador. Valdir do Suburbano. Aí está aqui a areninha pessoal. Margem de lazer para a comunidade. E o pessoal. E o pessoal. Amém. Amém.